Deixei a Rebeca na escola, aproveitei a Rebeca estudando para fazer uma caminhadinha. Estou caminhando há 38 minutos. Caminhada é vida, caminhada é saúde, né gente? É isso aí. Com fé em Deus, vou conseguir ter um estilo de vida melhor, mais qualidade de vida. Para quem me perguntou se eu ainda estou fazendo reeducação alimentar, estou sim, tá? Eu faço reeducação alimentar com alimentos que eu tenho em casa, nada de gastos, de despesas, né? De despesas desnecessárias, não. Eu como o que eu tenho na minha casa, porém em poucas quantidades. Estou perdendo peso aos poucos, tá? Eu estou fazendo caminhada pela minha saúde, não é por beleza, por estética, né? E sim, por saúde, visto que minha família tem um histórico de diabetes, hipertensão, problemas renais. Então eu tenho que me cuidar para futuramente, né? Não desenvolver tais problemas. Saúde é tudo. A gente tendo saúde, a gente vai até o fim do mundo em busca do nosso sono, né? Saúde é a vida. Olha só, gente, que coisa mais linda, ó. Que paisagem maravilhosa, exuberante. Não me canso de admirar. Lindíssima. Ó. Trabalho das mãos de Deus, né? Do nosso grandioso Criador Deus. Que coisa linda. Eu nunca estive aqui, assim, de perto. Essa é a primeira vez. Olha, o lugar é fantástico. Com um pouquinho de dor no joelho. Já acordei assim, gente. Fiquei caminhando, estou caminhando um pouco devagar para não magoar. Olha só que coisa linda, gente. 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 O carinho de vocês que nos acompanham desde o começo. E o carinho dos novos também que estão chegando. Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva. Deixe o like para mostrar que você gostou do conteúdo, tá? E ative o sininho para receber notificação de vídeos novos sempre que eu postar. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um ótimo dia. Um beijo.